Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão começando, rapaziada encostamos aqui numa ruazinha nova que mano, que solzão tá aqui, tô aqui com o menor do grau, vim cá a barra forte, a barra forte de manobras aqui ó e tá aí o menor do grau, e aí, e a barra forte é boa pra dar aquele grau? Boa Curtiu ela? Gostou? É boa mesmo mano? Ou é... ou você tá falando só porque tá gravando o vídeo? Não, é boa É boa, boa, você nunca tinha visto ela né? Não E agora? Reviu, deu uma volta, gostou? E aí rapaziada, o que vocês me dizem aí da barra forte 20 aí ó Manda lá um grauzão lá pro pessoal ver mano Aí ó, no vídeo passado eu coloquei uma churrasqueira na bike dele ó, ficou daquele jeitão, ele já logo já deu aquele aí estreadinha né, que o moleque é brabo E aí, da hora a barra forte 20? E aí, o bagulho é da hora né? É O bagulho dá certinho pra ser ela né? É do tamanho da Do tamanho da sua essa daqui né, a bike O bagulho é chave né? Você é louco rapaziada, esse moleque aí mano, o moleque é zique hein mano Quando ele vai lá perto de casa, ele sempre lembra de mim tá ligado? Ele sempre vai lá, troca uma ideia Tipo, as vezes eu não tô em casa, sempre minha mãe fala Ó aquele minózinho lá que você gravou um vídeo com ele, ele veio aqui ainda agora O bagulho é mó gratificante né mano? E tipo, faz um tempinho mano que eu montei essa barra forte, não tô andando muito com ela tá ligado? Hoje em dia, tô gravando uns conteúdos diferentes, tá ligado? E essa bike dele eu fiz bastante coisinha mano, só se liga a bike dele do jeito que tá mano Pneuzinho careca, tá ligado? Precisa pintar mano, ó a mesinha do jeito que tá, tá ligado? Tipo, tem muita coisa pra ele fazer, tá ligado? E ele começou a trabalhar, tá ligado? Ele trocou as rodas, pra quem lembra aí ó Ele colocou umas rodas novas mano, o bagulho é da hora né mano? É que desde cedo põe na tarde dos seus sonhos mano, o bagulho é mó gratificante E ela aí, é boa? Top demais É, virou o brinquedo Virou o brinquedo na mão do menor? Olha o carro aí ó, chave hein Já pensou colocar essa churrasqueira nela? Será que fica da hora ou não? É, fica né Tem que ver né, se fica top né E o grau, e o grau, eu quero ver o grau pô Pra ver se você tá adestrado nela Ó E o zerinho consegue? Ih, soltar uma mão tem que conseguir né Bora ver, manda aquela lá Vaquinho soltou uma mão e dá um salve Ih, tá fraco no grau pô, tá desaprendendo Mas na sua você manda né Aí sim Cadê, cadê Ó, agora dominou o foguete hein E aí, boa, boa, boa mesmo a bike? Boa E aí, já pensou você com uma bike dessa no rolê? Aí é sonho né Chave né Bancão zero E essa sua bike aqui? Você pretende fazer o que com ela? Vai arrumar ela? É Quer fazer o que nela? Não sei Ih, os pneuzinhos Já foi hein, mais um hein E o trampo, tá trabalhando ainda? Ou saiu? Saí Você tava trampando aonde? Trabalhando na adega Na adega? E o Lava Rápido lá? Você saiu lá perto de casa? Saí também Mas você tava trampando lá né Aí foi lá que você conseguiu montar as rodas né Com ela Da hora hein Menor, tá certo mano Correr atrás do seu sonho mano Ih, colocou até um guidãozão novo né mano Da hora hein E a Barra Forte 20? Zero Você viu os vídeos lá que você fez? Um milhão Raspando E os caras falaram o que pra você? Famosinho Famosinho E o pessoal lá perto de você Falou alguma coisa dos vídeos? Não Ninguém falou nada? Falou caramba, da hora os vídeos Gostei, tá ligado? E a Barra Forte 20? Chave Ó Se você raspar a Barra Forte 20 E voltar no grau Ela é sua O que você me diz? Aí eu consigo né Será que você consegue? Será? Raspar ela no grau e voltar Ela é sua Vamos Bora Bora ver Três chances hein Tem que mandar aqui perto hein Mal ele sabe rapaziada Se ele Se ele raspar ou não raspar Vai que é dele mano O bagulho é mal Gratificante mano Não humilde, tá ligado mano? Tô felizão aqui mano Não humilde Deixa ele voltar aqui mano Olha ele vindo Vamos ver se ele vai mandar certinho o grau Ó Mas tem que voltar com os dois pés hein Né? Só com um não hein Olha ele ó O bagulho é da hora né mano Porque criança é um bagulho Da hora de falar né rapaziada Criança é puro né mano Não tem maldade tá ligado Com nós tá ligado Tipo moleque Mano Eu falei assim mano Vamos lá em casa gravar um vídeo Falei pra ele Pra ele vir dez horas Nove horas ele já tava me chamando Tá ligado Às vezes eu chamo os moleques Tá ligado Que faz o mesmo trampo do que eu Às vezes os moleques Querem monetizar o canal E os caras não tem um pingo de vontade Tá ligado E lembrando mano Hoje em dia ninguém ajuda ninguém Tá ligado Mas as pessoas que me ajudam Mano Eu tento fortalecer o máximo possível E é gratificante né Ver um menorzinho assim Tá ligado Que tem sonhos Tá ligado Corre atrás Mano Um menorzinho Já tá correndo atrás Já querendo ou não mano Hoje em dia muita gente só reclama das coisas né Ninguém corre atrás Ninguém quer fazer as coisas acontecerem O moleque foi lá Trocou o guidão Fez uma parte de coisa Tá ligado Correu atrás Fez o seu esforço Seu trampo E é tudo dedicação né mano O bagulho é da hora E a Barra Forte 20 é dele mano E O que eu vou ter é recordação né mano Que o bagulho foi da hora né Vivemos pra caramba Grau rolê Tá ligado E a 24 é eterna Tá ligado Vou deixar ela Lá em casa Tá ligado Que ali sempre foi o meu sonho Fazer o cromo Fazer algo do tipo E Ele vai voltar Ele vai mandar o grau Eu vou falar A barra é sua mano Tamo junto E gratificante Vem Manda aquele grauzão chave Magulho é da hora Tá ligado mano Nós que trampamos todo dia Nosso sonho é sempre falar Que a favela venceu né mano E nós ajudando o próximo Sinal que tá tudo acontecendo né Ih Aí ó Mais uma tentativa hein Você tá tirando o pé Tem que ser com os dois pés certinho Isso é louco mano Imagina o que que passa na cabeça Do moleque mano Mano Deixei de ganhar uma bike Porque eu não consegui raspar Já pensou mano Que bagulho da hora né mano O bagulho é fogo né mano Esperar o carro do ovo Vim ali Que tá ali embaixo E fica aquele barulho no áudio né mano Ih Será que vai ganhar a bike Ó Se tivesse valendo ia ganhar ó E aí E esse daí valeu 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 Eu não vi pô Não vi tá só aqui ó Vê se enxerga Na câmera Não dá pra ver nada Tenta mais um lá pra ver Só tô enrolando rapaziada Pra deixar ele mais Apreensivo Mano Da hora demais tá ligado Não tem nem palavras pra falar né mano Quando eu comecei meu canal de bike Quando eu não tinha nem condição Tá ligado De fazer um remendo Tá ligado Às vezes eu deixava de comprar uns bagulho Pra mim tá ligado Pra mexer na bike tá ligado Eu vou falar pra vocês mano Desiste dos seus sonhos não mano Faz acontecer Que Deus abençoe Cada um de vocês mano Ó Tudo que eu falo mano O bagulho é chega e arrepiou Pai O que nós tá fazendo aqui Não é pro hype não Pai Faz de coração E é poucas mano Aí eu mando certinho mano Tô até tremendo pessoal Eu ganhei uma gratificante mano E aí mano E aí Mandou Mandou Ó Falar um bagulho pra você mano Lembra naquele dia lá Que eu chamo você pra gravar vídeo Que você foi Isso foi da hora mano Da sua parte De poder ir lá me ajudar Me fortalecer Lembra que naquele dia lá Que eu te dei o banco de imobilete Você viu o tanto de jeito que falou Dos vídeos Lembra aquele dia lá Que nós fomos lá no Vieira Que nós colocamos uma parte de coisa Pedal Pezinho Uma parte de coisa O que você me diz Da hora né Agradecido Da hora de De ver né Você viu que o seu vídeo Ficou em alta no Youtube mano O vídeo em alta no Youtube É o vídeo mais acessado do mundo mano Você acredita nos bagulho E Essa daqui mano Hoje é sua A barra forte Pode Pode levar pra sua casa Então tamo junto né Menor Da hora demais E Cuida dela Tá ligado Que hoje em dia Ela é sua Entendeu mano Vai chorar não né Chora não Você é louco mano Vai chorar não mano Ela é sua Fechou Tamo junto mano É nóis Você é louco Satisfação mano Bagulho poder fortalecer Você foi naquele dia lá Me ajudou a gravar Tá ligado É da hora demais Menor Então Essa daí é sua mano Faz um bom aproveito Tá ligado Foi uma bike que Eu sempre tive sonhos Tá ligado De montar ela Tá ligado Foi um bagulho da hora mano De montar É um bagulho da hora Tá ligado E hoje em dia Ela é sua Tá mano E Você pode levar também A sua também ó Pra sua casa Que você vai ter duas Tá ligado Quando os caras Desmerecer Falar Ah mano Sua bike tá zoada Aí você traz essa daqui E mostra pra eles Entendeu mano E aí Felizão Da hora demais né Menor Tamo junto mano Isso é louco É nóis mano Da hora demais Barra forte é sua mano Da hora Tamo junto mano Isso é louco Satisfação mano Então rapaziada Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Tá ligado É um bagulho que eu vou falar Pra vocês mano Não desiste seus sonhos não Acredita Faz acontecer os bagulhos E Não desacredite hein Menor Faz acontecer Que nem um sonho aí em vão Tchau 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 Tchau